De jeito mesmo. Boa tarde, doutor Ilmar Muniz, que é advogado, como a gente tinha falado aqui, doutor Ilmar Muniz, advogado especializado em direito penal, constitucional e do consumidor. É professor universitário e diretor do grupo CM Advocacia. Em sua trajetória, recebe o prêmio de profissional do ano em 2019 e o prêmio de professor destaque, laura de mérito docente em 2013. Seja bem-vindo aqui à nossa programação na Rádio Comunitária Heliópolis FM, do programa Alô Pessoas, doutor, que vai falar aí sobre esse caso da doutora Deulaine, né? Quanto mais a gente mexe, mais fica complicado de entender, né, doutor? Seja bem-vindo. Agradeço imensamente a oportunidade de falar com o pessoal do Alô Pessoas e que a gente consiga aqui esclarecer pontos importantes, porque muito que se diz na internet é só achismo, né? E é importante a gente esclarecer de forma correta. Exatamente, doutor. Tudo que a gente tem visto aí é um reality, quase um reality show, né, da vida real aí envolvendo a doutora Deulaine, que ficou conhecida aí depois da morte do MC Kevin, né, que veio aí à tona, veio para a mídia, né, participou de reality show. Doutor, ela mostrou ali, ela demonstrou tudo o que não se deve fazer quando é abordado aí, né, pela justiça, né? Olha, o que é mais importante a gente esclarecer no primeiro momento, e eu tenho feito isso em diversos pontos que consigo falar sobre esse assunto, o primeiro ponto é assim, a prisão da Deulaine não é uma prisão de condenação e ela não está sendo ainda culpada de nada, é uma prisão preventiva. Num primeiro momento é muito importante entender que a prisão preventiva, ela pode ocorrer por algumas circunstâncias muito específicas, que seja, a pessoa está atrapalhando a investigação, a pessoa está constrangendo testemunha, a pessoa está tentando fugir ou demonstrando que vai fugir, a pessoa está abalando a ordem social, ou seja, tem um específico ato que pode causar a prisão de alguém preventivamente, porque o juiz prende essa pessoa para conseguir investigar, ou seja, é extremo a prisão de alguém nesse sentido, porque você está prendendo a pessoa antes de declarar se ela é culpada ou não de alguma coisa. Então, nesse ato, quando houve a prisão no primeiro momento da Deulaine, e a gente, claro, não teve acesso à justificativa do juiz, não teve acesso à decisão do juiz, eu fui muito firme, e continuo sendo firme, que a prisão dela, na minha opinião, foi desnecessária. Até porque todos os atos que você pode utilizar de cautelares antes da prisão, poderiam ser utilizados com ela, como, por exemplo, tirar o passaporte, botar a tonelha eletrônica, proibir ela de falar com testemunhas ou pessoas envolvidas. A prisão tem sempre que ser o último ato. Agora, quando ela volta para a prisão no segundo momento, ela não volta por causa da prisão preventiva em si, mas ela volta por descumprir uma ordem judicial que ela não poderia ter falado em público sobre o processo, que também, na minha opinião, são restrições muito pesadas, até porque se põe no lugar de alguém que está sendo processado, que não pode falar em público que é inocente, por exemplo. Então, esse caso ainda vai gerar muito pano para a manga. E assim, doutor, o que a defesa dela, os advogados dela, tem feito aí para conseguir novamente? Porque, em primeiro momento ali, foi uma luta, né? Entrou até a questão que ela tem uma filha, que é menor, eles entraram com esse apelo com a justiça que ela precisava dar ali assistência para a filha dela, não poderia ficar presa. Então, ela pegou, eles tiveram ali uma estratégia toda. E agora, como que fica a defesa dela? O que eles estão fazendo para conseguir novamente essa saída dela novamente? A liberdade, ela vai ocorrer agora nos tribunais. Ela fez o pedido inicial para que ela pudesse ter a revogação da prisão preventiva e que ela possa ser colocada em liberdade. E a liminar já foi negada. E quando você pede, você pode pedir uma liminar para o juiz, pode pedir um ato imediato para ele já colocar logo na rua. Mas já foi negado pelo STJ. Então, nesse momento, ela vai ter que esperar a decisão da turma julgadora. Ou seja, não só da liminar, mas do processo de pedido de liberdade. Se caso for negado esse pedido, ela pode novamente pedir um HC, ou seja, um habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. Então, ela ainda tem essa linha do tempo jurídica que ela pode fazer. Ela tem outros recursos para tentar fazer a liberdade dela. Lembrando que essa liberdade, a gente não está falando do caso concreto. Eu não estou falando se tem prova, se não tem prova de que ela cometeu ou não o ato. Nós estamos falando de ela poder responder o processo em liberdade. Para ela poder estar em liberdade enquanto se discute se ela é ou não culpada por alguma coisa. Então, eu acredito que nos próximos dias nós teremos, de fato, uma decisão que possa colocar ela em liberdade, sim. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta. Essa questão do STJ, de ter saído, ido esse apelo para o STJ, foi uma coisa desnecessária? O que acontece? O primeiro passo, sempre a gente pede para quem decidiu, em regra, a prisão. Então, o juiz da causa vai decidir de novo você pedindo uma revogação. Ele negando, você vai subindo sempre para o próximo degrau da instância superior. Então, já foi para o Tribunal de Justiça, para o TJ. O TJ também negou. E aí, quando o TJ nega a liminar, você já pode pedir uma liminar já imediata para o STJ. Então, o que aconteceu foi, não se decidiu o mérito da questão, se decidiu só a liminar. Ou seja, uma situação urgente, dizendo se ela ia ser colocada em verdade ou não, negou de imediato, porque iriam discutir ainda a necessidade da prisão dela, e ela já foi para o STJ. Então, assim, é o caminho natural de um processo que se tem a urgência de colocar alguém fora das grades, colocar alguém na rua. Então, no caso dela, o caminho de fato era esse. Ir para o STJ, pedir um HC para liminar a negada. E agora, o STJ negou, ela pode ir para o STF. Entendo. E essa questão agora, doutor, da doutora Adélia Soares, que é a advogada dela, de também aí ter o seu nome envolvido. E como que fica agora, no caso, a defesa para a advogada? A defesa para defesa, né? Nesse caso, infelizmente. É, porque ela está respondendo um processo e uma investigação criminal independente da investigação que sofre a Adélia, né? Então, ela, por si só, já está sendo envolvida em uma investigação específica. Então, agora, ela vai ter que ou se autodefender, né? Fazer a autodefesa, porque ela é advogada, então ela pode fazer isso, ou ela vai ter que contratar um advogado, um colega advogado, para fazer a mesma situação que hoje ela faz para a doutora Adélia. Ou seja, ela vai ter que se defender também. Nesse primeiro ato, não houve prisão, até onde eu tenho conhecimento, não se pediu nenhuma dada de prisão contra ela, mas ela já foi indiciada. Ou seja, pelas notícias que nós recebemos pela imprensa, o delegado já falou, vi circunstâncias de crime, estou indiciando a doutora. Agora, depende do Ministério Público receber esse indiciamento e promover uma denúncia ou não. Para aí, sim, se falar que ela é réu em um processo, assim que o juiz receber. Então, esse primeiro ato foi o que o juiz falou, o delegado falou, eu vi indícios de crime, e ela comentou esse crime. Então, ele coloca isso ao juízo. Certo, certo. Entendo. Ali no momento, doutor, que teve a prisão dela, questionou-se muito como foi feito, na prática, a prisão dela. Questionou do horário, a defesa dela, questionou muito isso. A justiça brasileira determina como que é feito um trâmite para fazer quando tem uma investigação em curso de alguém? Se tem ali uma ritualística, né, de como tem que ser feita uma prisão de uma pessoa, determina isso ou não? Assim que o juiz determina a prisão, seja preventiva, ou de cumprimento de sentença, o juiz determina o mandado de prisão, em primeiro momento, você entende que a pessoa vai se entregar, o cumprimento da justiça. Ele vai lá e vai se entregar especificamente. Assim que ele não se entrega, dado o prazo para que ele faça isso de forma voluntária, e a polícia vai até o local para fazer e efetuar a prisão e a pessoa não está, ela passa a ser foragida da justiça, independente de qual seja a justificativa. A polícia foi no endereço que ela tem lá registrado na justiça e não encontrou, a justiça volta e fala para o juiz. Ela já está sendo dada como procurada. Nesse caso, independente da situação dos horários, pelo que a gente também teve acesso às informações, porque é um processo sigiloso, então só quem tem informações são os advogados e as partes envolvidas, Ministério Público, Juiz e Polícia, a gente teve informação de que assim que chegou essa informação da prisão, o delegado foi no local para cumprir, ela não estava, teoricamente, já estava em outro local, então ela já tinha sido considerada foragida. E foragida, ela já foi considerada presa assim que foi encontrada. Exatamente. Pessoal, agora há 4 horas e 8 minutos, estamos à viva aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM, programa Alô Pessoas. Agradecer aqui o doutor Ilmar Muniz por ter participado aqui, trazido essas informações no olhar jurídico, do caso aí da doutora Deulane, que está sendo pauta aí na mídia, um caso midiático, então ele trouxe aqui o olhar do jurídico, de gente que entende aí de como desenrolar isso no âmbito jurídico. Doutor, muito obrigado pela sua participação, deixa as suas redes sociais aqui, quem quiser procurar, e o seu trabalho também, o que você desenvolve, pode deixar as suas redes sociais, quem quiser entrar em contato contigo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre esse assunto, tentar esclarecer, tirar as fake news, é tão importante a gente ter realmente esse olhar de forma correta. As minhas redes sociais, só me procurar como Ilmar Muniz, meu nome é diferente, coloquei o Ilmar Muniz, você vai me encontrar no YouTube, Facebook, TikTok, ou seja, em todos os lugares, redes sociais, eu vou estar lá como Ilmar Muniz. E obrigado novamente a oportunidade. A Rosália também aqui, agradece, né, Rô? Agradeço a participação, doutor, e será sempre um prazer receber aqui no programa Alô Pessoas. Prazer é todo meu. Tchau, tchau, ótima tarde aí para você. Até mais, tchau, tchau. 87,5 FM Rádio TV Rádio TV